Cabo de Boi Ouro preto, onde eu morei um tempão Cortava aquele cerrado, lotadinho de algodão O nome da minha boiada, não saiu da minha mente Parimbondo e passeiro, estrangeiro e valente Balhado e brilhoso, pretrado e sutão Proxeto e varão, era esse o meus bois valente Foi um grande progresso e esta evolução Meu carro está encostado no fundo do mangueirão Suas madeiras apodrecendo, sozinho na solidão Só fico com tua história guardada em meu coração Hoje eu estou na cidade, mas não consigo esquecer Do velho carro de boi, que tanto me deu prazer Às vezes quando eu estou sozinho E começo a lembrar Dos tempos de canseiro Sei que jamais vai voltar Do velho carro de boi, que tanto me deu prazer Do velho carro de boi, que tanto me deu prazer